E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando diretamente aqui de Maldem, aqui da SEGA Aurosales, aqui a loja do Gilson, e eu vim trazer, olha só, a Negona já tá lá posicionada lá dentro, porque deu um probleminha no ar-condicionado, eu trouxe aqui, ele tem oficina mecânica aqui junto com a loja de carro deles aqui, então, trouxe aí pra dar uma olhada, ver o que aconteceu com o ar-condicionado, se é problema aí que precisa só trocar o gás, ou se, enfim, o que que precisa aí fazer o ar-condicionado, é o meu mecânico de confiança, então, aqui em Maldem, fica aqui na SEGA, tá ali arrumando, vou aproveitar o tempo, pra quê? Pra gravar aquele videão topzera das galáxias aqui, mostrar os carros que ele tem aqui, não são aqueles carros semi-novos, porém, não são os velhinhos, são aqueles carros intermediários, carros super bacanas também, então, é isso, já vai deixando o dedo aqui no like, que é aquele videão topzera das galáxias, que eu tô ligado que você curte, comenta aqui os estilos de carro que você gosta, o que que você gosta, o carro que você mais gostou, o que que você tá achando dos preços, e é isso aí, bora pro vídeo, então, vamos lá. Bora pro vídeo, então, a Neguana já tá aqui posicionada, eles já tão fazendo aqui a medição aqui do ar-condicionado, tá com as paradinhas plugadas lá dentro, enfim, o negócio tá acontecendo aqui, eu já vou começar aqui por trás, aqui ó, vamos mostrar todos os carros aqui que eles têm à disposição, esse daqui é um 2014, eu não olhei os carros antes, tá pessoal? Tô olhando junto com vocês agora, que é um Kia 2014 SUVzona, enorme, 14.995, tá com 113 mil milhas rodadas, olha só que carro que é, é uma Kia Sorrento, SXL, SXL, V6, GDI, carrão enorme, gigantesco, muito provavelmente sete lugares, os carros vão estar todos fechados, olha só, não tá, esse aqui tá aberto, demos sorte, sete lugares, carrão enorme, olha só, multimídia, tô em couro, bonitão, hein? Teto solar aqui, tá fechadinho, mas é panorâmico, muito legal, carro gigante, para os cromados aqui, preço dele, 14 mil, é isso mesmo, ano 2014, preço 14 mil dólares, você compra essa caranga aqui, aqui do lado a gente tem um Toyota, qual que é esse Toyota aqui? Toyota Kenry, Toyota Kenry, lá na frente a gente já vai ver o preço dele, o ano, esse tá fechado, esse Toyota Kenry aqui, mas também tem lá, ó, kitzão multimídia, lá na frente, bancada, carro também aí bonitão, 14 também, 2014, 68 mil milhas, 14 mil e 995, Toyota Kenry, esse é o carro mais vendido aqui nos Estados Unidos, Toyota Kenry, bom, próximo carro aqui, é esse aqui, ó, Ford Fusion, Ford Fusion, os carros estão fechados, a gente deu sorte em um ali que tava aberto, ali o Kia Sorrento, tá fechadão, olha só esse Ford Fusion aqui, tá bonitão por dentro também, qual que é o ano dele? 2014 também, e o preço já cai para 9 mil 995, tá com 147 mil milhas rodadas, tá aí ele aí, Ford Fusion, 9 mil 995 doletinhas, e assim, videodinâmico, já vamos sendo aí rapidão, já vamos para o próximo Honda Civic, 2008, hein, vermelhão, o que acharam dessa cor? Olha as rodinhas, roda pretinha, 2008, 171 mil milhas, esse aqui já rodou um pouquinho, hein, por isso que o preço está baixinho, 5 mil 995, eu vou testar aqui, mas está fechado, olha só por dentro como é que ele está, está inteirão, né, está lindão, carro bem cuidado, aqui a traseira dele, aquele Civic mais antigão, 5995 esse aqui, bora para o próximo aqui então, vamos ver qual que é esse aqui, pegar ele de frente aqui, 10.900, ano 2015, 15, está com 125 mil milhas, é um Nissan, Nissan Altima, muito provavelmente, está fechado também, tudo fechado aqui, está lindaço, hein, o carro está lindaço, ano 2015, 10.000, 10.000, olha só, missão Altima, já aqui do meu lado, uma GMC Envoy, ar-condicionado ligado, né, galera, olha só, verãozão, então esse barulho aqui que vocês estão ouvindo, é do ar-condicionado da casa ao lado, GMC Envoy, deve estar fechada também, está fechada, olha só, SUV Zona de grande porte, enorme, vamos ver o preço dela, isso aqui é uma caminhonetona, já fechada, né, olha aí que linda, Azulzona, ano 2002, hein, 140 mil milhas, para o ano está baixa a milhagem, né, 5 mil dólares, 5.995 dólares, essa GMC Envoy, e aí, o que você achou? Legal essa GMC? Achei bacana, hein, carrão, carro sempre revisado aqui pelo Gilson, aqui na SEGA, aqui tem um Nissan, está sem preço, está sem preço, está aqui do lado, Sold, esse aqui já foi vendido, então esse já era, não adianta nem a gente mostrar, aqui do lado, uma Mitsubishi, rodinha preta, show de bola, rodinha preta, ano 2018, 89 mil milhas, olha, esse aqui não tem nem 100 mil, milhagem baixa, 18.995, esse aqui, está o filé do boi, lindo demais, fechado também, carrão, top, Mitsubishi, Limited Edition, vamos lá pegar o outro lado dela aqui, 18 mil doletas, 89 mil milhas, está lindona, Outlander Sport, lindona, lindona, aqui do lado, essa aqui é o que? É uma Escape, Ford Escape, olha só, uma Ford Escape aqui, quatro portas, SE, EcoBoost, All-Wheel Drive, ou seja, ela é 4x4, interessantíssimo, 4x4, essa Ford Escape aqui, vamos ver se ela está aberta, está fechada, como 99% dos carros, está aí, lindona, e o preço? vamos ver o preço aqui, dessa Ford Escape, ano 2018, 107 mil milhas, 18,900, 18,900, aqui do lado, um jipão, uma jiponga, ano 2008, 113 mil milhas, esse jip, esse jip, é o jip liberty, ano 2008, 103 mil milhas, apenas 7,900, então, aqui, panorâmico dele aqui, está fechadinho, vou mostrar ele aqui, um pouquinho por dentro, estilão aí, da jiponga, jip liberty, está fechado, aí, olha aí, 4x4, óbvio, 3.7 litros, aí, o motor, 3.7L, né, lindão, e aqui do lado, aqui tem, uma azulzona, aqui, uma Explorer, metálica, all wheel drive, 4x4, os vidros lacrados, aqui, opa, essa está aberta, hein, essa aqui, que modelo que é essa aqui, XLT, Explorer, 4x4, XLT, vamos entrar dentro dela aqui, um pouquinho, esse aqui é um modelo um pouquinho, mais antigo que a minha, é ano 2014, a minha é 2017, olha só, volantão aqui, com todos os comandos, painelzão ali, multimídia, teto solar, vai até o final, até aqui atrás, mais sete lugares, olha, mais dois banquinhos aqui atrás, e ainda tem mais um espacinho de porta-malas depois, hein, gente, esse carro, é fantástico, os comandos aqui do, do ar-condicionado aqui atrás, mais uma tomadinha, mais aqui um porta-copos aqui também, para quem vai atrás, e esse carro aqui, é topzera, gosto demais dele, esse aqui é um 2014, Ford Explorer XLT, vamos dar uma olhadinha, melhor ali na frente, abri ele aqui, que calor que está galera, o verãozão chegou, olha só, abri a porta aqui do motorista, ligou aqui o painel, topzera das galáxias, hein, o que você achou desse carro aqui, estava legal para começar a vida aqui na América, show de bola, olha só, a quantidade de porta-objetos, porta-copos, porta-luvas dele aqui, com manual aqui do lado, olha isso, carro com a procedência bacana, olha só ele ligando ali, o multimídia dele, vamos desligar aqui e sair, que não queremos derreter aqui dentro, e vamos lá ver o preço dele, olha só, 2014 está com 104 mil milhas, apenas, o meu já está com 113, esse carro aqui está menos milhado do que o meu, e o meu é 2017, esse aqui é 2014, 17 mil e 900, apenas, está muito bom, lindaço, aqui do lado o que temos, 2003, é um Toyota, 5 mil e 900, está com apenas 115 mil milhas, 2003, 5 mil e 900, vamos ver que Toyota, que é esse aqui, esse aqui já é mais antiguinho, mas é uma opção aí também antiga, barata, com pouca milhagem, V6, Toyota, 4x4, Highlander, Toyota, Highlander aí, antiguinha, Toyota é Toyota também, está fechado aqui, está fechado aqui, sete lugares, está todo fechadinho, mas enfim, para quem quer começar aí, 5 mil e 900, aqui do lado uma Santa Fé, Hyundai, Santa Fé, carraço, ano 2017, 111 mil milhas apenas, 18 mil dólares, 995, 18 mil 995, essa Santa Fé aqui, eu acho ela linda demais, frente parecida com a do Sonata, que eu tinha, ano 2017, as rodas também, vamos olhar a traseira dela aqui, Santa Fé, all-wheel drive, 4x4, carro lindo, câmera de ré aqui, eu adoro a Hyundai, Hyundai é, fantástica também, é lógico que está fechada aqui, o carro está impecável por dentro galera, dá para ver aqui, olha, impecável, lindo, 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 repetindo o preço dele aqui, 18 mil 995, 2 mil e 17, 11 mil mil milhas, esse aqui é um carro para trabalho, ou para você que está vindo para a América, e quer viver dentro de um furgão, igual, recebo mensagem de muita gente, Edu, posso comprar um furgão aí, e montar aí na traseira dele, um colchão, uns armários aí, viver na América, desse jeito, olha só o furgãozinho aqui, fazer uma espécie de motorhome, né, aqui, esse daqui, vamos só ver qual que é, está sem aqui a, deve estar vendido, né, está sem a plaquinha dele, olha a pneusada, pneusada zero, zerinho, zerinho a pneusada dele, é um Chevrolet Express, está aí, deve estar fechado aqui, não, está aberto, olha só, enorme, carro enorme aqui também, só estamos sem o preço dele então, essa aqui é a SEGA Auro Sales, fica aqui em Malden, eu acabei de mostrar para vocês aí, essas opções que vocês têm aqui na SEGA, como esse Mitsubishi Outlander aqui, Sport, 4x4, carro, topzera das galáxias, agora eu vou voltar lá para dentro, para ver como que está o andamento ali, da minha Ford Explorer, olha só a Rô, está sentadinha lá, e é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, mais um vídeo de preço de carro para vocês, estou ligado que vocês gostam demais, e se gostaram, deixam o like, se inscrevam aqui no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhem esse vídeo aí, você vai estar me ajudando a divulgar o canal aí, e tamo junto, e até o próximo vídeo, valeu? E aí